MAU, MAU, MAU MAU, MAU, MAU MAU Eu tô vazio tomando uma cachaça de repente Na minha frente apareceu uma maranga Maranga gostosa, percuda, ameditosa Daquelas que na cama, mas qualquer coisa O que é pra ela, é lá o meu caminho Esse logo no moderno, mas não tinha de mim Ela saiu, e eu fui atrás Pensando o que fazer, ela era demais Ela ligou, olhando bem pra mim Perguntou aonde vamos, eu disse É bem ali, apeguei pelo braço prazer Passando mal, e assim se preocupava Levei pro Madagal MAU, MAU, MAU Eu sou muito mal Me leva pro Madagal, me leva pro Madagal MAU, MAU, MAU Eu sou muito mal Levo pro Madagal Me leva pro Madagal MAU, MAU Eu sou muito mal Levo pro Madagal Me leva pro Madagal MAU, MAU Eu sou muito mal Levo pro Madagal Me leva pro Madagal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.